Ela passou do meu lado Foi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham deixar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão Um beijo acontecer Dos 50 anos de noite Passeamos por aí Um lugar escondido Outro beijo me vestir Uma atleta no céu Um brilho das estrelas no chão Tenho certeza que eu sonhava A noite linda Onde morava A voz tão doce Que me falava Onde morava Onde morava Onde morava Onde morava Onde morava Onde morava Eu estou sem ela Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde morava 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 Onde morava